Oi gente, estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a minha especialidade que é cuidar dos cabelos de vocês e uma coisa que eu quero falar hoje, lembrá-las na verdade, tanto isso vale para os homens também, lembrá-los também a importância de ter o cabelo sempre saudável, então não basta só ter uma cor bonita, ter um corte lindo e muitas vezes o cabelo não está com uma aparência saudável, não está com uma aparência sedosa, brilhosa aquele aspecto de cabelo bem tratado, e isso muitas vezes é uma dificuldade das pessoas manterem em casa o que é extremamente importante é ter um bom home care, um bom tratamento para usar em casa muitas vezes a pessoa faz uma hidratação no salão, uma vez no mês, ou às vezes até mais tempo quando retoca a raiz ou quando faz a mecha, e esquece muitas vezes de manter o cabelo em casa isso é importante para dar continuidade naquilo que é feito no salão então é importante ela ter um bom shampoo adequado ao seu tipo de cabelo ter um bom condicionador também é importante para manter o cabelo sempre com o fio bem selado bem hidratado, bem restaurado, usar um leave-in, né, pós o condicionador, o leave-in é aquele condicionador sem chave que fica no cabelo, e também é importante também ter uma máscara de tratamento para usar esporadicamente, a máscara não é um produto que se usa para substituir o condicionador a máscara tem um poder de tratamento, de hidratação, então ela é para ser usada de tempo em tempo então se usa o shampoo, usa a máscara, e após a máscara ainda usa o condicionador também essa é a minha dica de hoje para vocês